Termina em 25 de abril o prazo para inscrição de projetos que evitem o desmatamento e a degradação do bioma cerrado e que promovam a proteção, a conservação dos recursos naturais e a inclusão social. O edital, que disponibilizará até 4 milhões de reais, é destinado aos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais do cerrado e organizações não governamentais de assessoria a esses povos. A estratégia faz parte do programa de investimento florestal que compõe o Fundo Estratégico do Clima, iniciativa global em execução no Brasil e em outros sete países. Saiba mais em www.mma.gov.br